A tão sonhada pavimentação da Avenida Santos Dumont e a Avenida Nanuque já chegaram em fase final. Agora é a hora da segunda parte, a sinalização. As placas já estão sendo assentadas em locais de estratégias. Agora já está indo para a segunda etapa de sinalização das vias. Bom dia, ouvintes da 94FM. Estamos aqui com o Lucas. Lucas, ele é superintendente de trânsito aqui da cidade de Nanuque e vai estar falando para nós de mais um trabalho que está iniciando aqui na nossa cidade. Haja vista aí que nós já vimos que teve a pavimentação da Avenida Nanuque, a Avenida Santos Dumont. E a obra agora é sinalização, né Lucas? Você pode falar desse trabalho que vocês estão já começando a fazer aqui na nossa cidade? Então nós tivemos um grande avanço na cidade de Nanuque nas últimas semanas. Duas obras na área de infraestrutura que significam muito para a evolução e que vão marcar a história da nossa cidade. A obra de pavimentação da Avenida Santos Dumont, que é um trecho de importantíssima, de grande relevância para os moradores, diretamente ligada à nossa rota de comércio. E agora da Avenida Nanuque. E tem surgido muitas dúvidas a respeito da parte da sinalização desses dias e vou aproveitar a oportunidade com o João Antônioque aqui para nós esclarecermos algumas dúvidas. No que diz respeito à Avenida Santos Dumont, nós cumprimos um cronograma de obras determinado por etapas dentro da licitação, dentro do contrato que foi determinado. Após finalizarmos essa etapa final da obra de pavimentação, que foi a execução da camada de revestimento asfáltico, a gente precisa esperar algum tempo e a autorização do convênio para dar início à nova etapa, que foi o que nós começamos hoje. Então hoje, dia 14 de abril, já estamos dando início à sinalização da Avenida Santos Dumont. O projeto conta com sinalização horizontal, que serão as nossas faixas de pedestre, nossas faixas contínuas, e a sinalização vertical, que serão as nossas placas de preferência, sinalização de mão, contramão, placas de pare, bem como as placas de controle de limite de velocidade. Então durante essa terceira semana do mês de abril, nós estaremos finalizando também essa sinalização da Avenida Santos Dumont. No que diz respeito à Avenida Nanuk, nós precisamos esperar alguns dias, de acordo com a recomendação da norma, porque a camada de revestimento asfáltico não pode receber ligante para que nós não tenhamos reações fisico-químicas indesejadas. Então, contando com um pouquinho de paciência da população, em breve também a Avenida Nanuk estará recebendo também a sinalização horizontal, que serão as faixas, as linhas contínuas, e em breve as sinalizações verticais, as placas já estão também a caminho. Lucas, só para finalizar aqui a nossa reportagem, quais projetos a SUTRAN está fazendo mais na cidade, e sinalização também em outras vias, ou vocês estão só seguindo aqui na Avenida Santos Dumont e Avenida Nanuk? Então, tem muita coisa sendo desenvolvida aqui pela SUTRAN. De formação, eu sou engenheiro civil, tenho um mestrado na área de engenharia e tecnologia, desenvolvi pesquisas na área de transporte, na Federal de Toflotone, onde eu me formei. Atualmente, eu desenvolvo pesquisa, o meu doutorado é na área de tecnologia do concreto, aplicado a obras de estrada e pavimentação. Então, nesse sentido, nós estamos trazendo toda essa colaboração, esse conhecimento dentro da SUTRAN e aplicando. Atualmente, está sendo desenvolvido nosso plano de mobilidade urbana, que vai ser a maior conquista do município, ou o que a SUTRAN tem de melhor oferecer para o município. Com o plano de mobilidade urbana em vigor, nós vamos regulamentar todas as placas da cidade, estacionamentos, vias, que hoje nós temos uma prestação de serviço inadequada no que diz respeito a estacionamento de ambos lados, via de mão dupla, onde não poderia acontecer. Então, sofre população, sofre comerciantes. Então, tudo isso está sendo estudado. Todos esses dados estão sendo levantados. E, em breve, dentro de alguns meses, estaremos entregando a versão desse plano para ser discutido em câmara, para ser discutido com a gestão, com a administração, para que a população também entenda, possa opinar, para a gente levantar todas essas demandas e conseguirmos melhorar essa parte de trânsito, de mobilidade. E todos têm a ganhar, os comerciantes, os munícipes. Então, será um grande avanço para a nossa cidade. E, por fim, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer à gestão, à administração, que tem dado oportunidade à Sutran colaborar. Tem dado todo o suporte necessário para tudo isso acontecer. Desde já me coloco à disposição. E tenho certeza que a Sutran está trabalhando bastante para que nós melhoremos de uma maneira direta a vida de todos nós. Contribuir para a mobilidade urbana é contribuir diretamente para a vida de cada um de nós que estamos aqui dia a dia. nessa cidade maravilhosa.